Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham minha evolução, dedicarei agora alguns momentos para perdoar. A partir deste momento, eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me ofenderam, machucaram ou me causaram alguma dificuldade desnecessária. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Perdoe, sinceramente, quem me rejeitou, entristeceu, abandonou, humilhou, amedrontou ou me iludiu. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Perdoe, sinceramente, quem me provocou, até que eu perdesse a paciência e acabasse reagindo agressivamente. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu reconheço que também fui responsável por essas situações, pois muitas vezes confiei em indivíduos negativos. Escolhi usar mal minha inteligência e permiti que descarregassem sobre mim as suas amarguras, suas histórias, seus traumas e seu mau humor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por tempo demais, suportei tratamento indigno, humilhações, medo, grosseirias e desamor. Perdendo muito tempo e energia na tentativa de conseguir um bom relacionamento com essas criaturas. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim as memórias que eu compartilho com essas pessoas. Limpa do meu coração, limpa do meu coração a negatividade e o rancor, a raiva e o medo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora sinto-me livre da necessidade compulsiva de sofrer e livre da obrigação de conviver com pessoas e ambientes que me diminuem e principalmente dessas pessoas que se sentem incomodadas com a minha presença e a minha luz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Iniciei agora uma nova etapa na minha vida, em companhia de gente mais positiva, cheia de boas intenções, gente amiga que se preocupa em ser saudável, alegre, próspera e iluminada. Gente preocupada em melhorar a qualidade de vida, não só a nossa, mas de todo o planeta. Queremos compartilhar sentimentos nobres, aprendendo uns com os outros e nos ajudando mutuamente, enquanto trabalhamos pelo nosso progresso material e nossa evolução espiritual, sempre procurando difundir nossas ideias de unidade, paz e de amor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Procurarei valorizar sempre todas as conquistas que fiz e o amor que tenho em mim, evitando todas as queixas desnecessárias que me seguram nesta frequência, de onde eu já consegui sair. Se por um acaso eu tornar a pensar nessas pessoas com quem ainda tenho dificuldade de convivência, lembrar-me-ei que elas todas já estão perdoadas. Embora eu não me sinta na obrigação de trazê-las novamente para a minha intimidade, eu o farei, se elas demonstrarem interesse em entrar em sintonia. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu agradeço pelas dificuldades que essas pessoas me causaram, pois isso me desafiou e me ajudou a evoluir do nível humano comum a um nível de maior amor, compaixão, de maior consciência, que é onde procuro viver hoje. Quando eu tornar a me lembrar dessas pessoas que me fizeram sofrer, procurarei valorizar suas qualidades e também libertá-las, pedindo ao Criador que também as perdoe, evitando que elas sofram pela lei da causa e efeito, nesta vida ou em outras. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu também compreendo as pessoas que rejeitaram meu amor e minhas boas intenções, pois reconheço que é um direito de cada um não poder ou não querer corresponder ao meu amor. Agora, neste momento, faça algumas respirações profundas para liberar o acúmulo de energia. Agora, eu sinceramente peço perdão a todas as pessoas a quem, de alguma forma, consciente ou inconsciente, eu magoei, prejudiquei ou fiz sofrer. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Analisando o que fiz ao longo da minha vida, sei que minhas intenções foram boas, embora nem sempre tenha acertado. E que estas coisas que eu fiz de bom são suficientes para resgatar a dor do meu aprendizado, ainda deixando um saldo positivo ao meu favor. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto-me em paz com minha consciência e, de cabeça erguida, respiro profundamente, prendo o ar e me concentro para enviar uma corrente de energia destinada ao meu eu superior. Ao relaxar, minhas sensações revelam que este contato foi estabelecido. Ho Ho'oponopono, eu amo vocês, queridas memórias, e estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, dirijo uma mensagem de fé ao meu eu superior, pedindo orientação, proteção e ajuda para a realização de um modo acelerado de um projeto muito importante que estou mentalizando e para o qual estou trabalhando com muita dedicação e amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Também peço que a minha fé seja firme e que eu possa cada vez mais tornar-me um canal, uma conexão permanente com os seres de luz, desenvolvendo todos os potenciais que possam facilitar esta comunicação. Que eu perceba todas as respostas às minhas perguntas e dúvidas, reconhecendo os sinais claros que estiver recebendo, sempre protegida e amparada pelo universo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agradeço de todo o coração a todas as pessoas que me ajudaram e me comprometo a retribuir trabalhando para o bem do próximo, para sua alegria, seu bem-estar, atuando como agente catalisador de harmonia, entendimento, saúde, crescimento, entusiasmo, prosperidade e autorealização. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Tudo farei sempre em harmonia com as leis da natureza e com a permissão de nosso Criador eterno e infinito, que sinto como o único poder real que é atuante dentro e fora de mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E para concluir, eu digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à sua saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. e te amo por ser quem você é. Assim é, assim seja e assim será. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti